Olá Moisés, boa tarde meu patrão, tudo bem? Boa tarde, Alineudo Roberto, é um prazer estar aqui na TV Espinho, né? Com novos estúdios aqui, nova mesa de som, trazendo informações, trazendo entretenimento aqui para toda rapaziada que gosta do Espinho, que gosta aqui do Limoeiro do Norte, o Vale do Ceará. É isso aí Alineudo, estamos aqui às suas ordens. Pois é, a gente está com esse projeto, é que você sabe, faz tempo, que a gente, nós estamos com esse projeto aqui na nossa comunidade do Espinho, que veio nos fortalecer cada vez mais a nossa comunidade, e o que é claro, o Vale do Jaguari, Limoeiro do Norte, tem pessoas às vezes, Espinho, esse Espinho é esticado, tem uma web TV, tem uma web rádio. Mas é assim, a gente se interessa por essas coisas, e há tempo que eu vinha trabalhando na educadora e passei um ano na TV Jaguar, uns três meses na TV Educação, e tinha alguns aparelhos, fui juntando com eu e o Gustavo, Gustavo Freitas é o nosso técnico aqui de som e imagem, tudo é com ele aqui, ele lá de Limoeiro, tudo resolve. Então, Moisés, é assim, a gente é um prazer ter você também, como repórter, como já na linha de radialista, e a gente fica muito satisfeito em ter a nossa comunidade hoje, ter as pessoas destacando, certo? Muito bem, nós estamos iniciando aí um trabalho com a TV Vale do Ceará, eu já tinha um canal aqui no YouTube, se você não conhece, o meu canal é Moisés Macedo, você coloca Moisés Macedo, coloca Espinho na frente que você vai encontrar fácilzinho. Eu já vim trabalhando aí há mais de dois anos nesse canal, nós temos cerca de dois mil inscritos, você que está nos assistindo, que não conhece, pode se inscrever lá, que a gente faz uma cobertura diferenciada, a gente faz um trabalho levando aos telespectadores, nossos inscritos, imagens sobre o mundo rural. Nós já temos muita notícia negativa, muita notícia policial, notícia política, então a gente está tentando trazer um trabalho diferenciado para amenizar o sofrimento da psique das pessoas, trazendo imagens mais leves para os telespectadores. A gente trabalha com alguns temas, Arineu, do que é o ecoturismo rural, a arte, cultura, agricultura, agropecuária, também tenho uma formação nessa área e gosto muito. Então, hoje mesmo eu fiz uma reportagem ali no setor NH5, onde nós fizemos a cobertura do cultivo da carcinicultura, é o cultivo de camarão que nós temos aqui, que é um projeto grande que está se desenvolvendo, com a chegada do programa AgroNordeste, o programa do governo federal, está chegando esse grande projeto aqui da cadeia produtiva da carcinicultura, a gente está, hoje mesmo eu fiz uma cobertura de filmagem lá, e espero que vocês acompanhem, eu vou lançar hoje ou amanhã lá no nosso canal. Nós temos esse projeto aqui da TV Espinho, devido à parte da gente, a gente tem feito esporte, tem feito música, e nós estamos agora nos preparando para o partir do próximo sábado, nós fazer um programa aqui, TV Espinho Debate, como vai ser esse programa, a gente vai trazer aqui os líderes comunitários, vamos trazer os pré-candidatos, os candidatos que já são candidatos, para a gente debater, para a população ver aí as propostas. Não é o nosso intuito, Moisés, de fazer um programa para trazer aqui, para ninguém vir lavar roupa suja, mas sim para expressar a sua vontade de chegar lá no poder, ou seja, legislativo ou executivo, mas para dizer quais são os seus pensamentos, o que você pretende chegar lá, mostrar para a nossa população. Nós vamos ser no horário de sábado, de 11 ao meio de 30, provavelmente eu e o Júnior Ferreira, mas se ele não vier, e mais assim, a gente quer fazer outra programação, outras programações, pelo menos pela manhã, para que a gente possa se expandir cada vez mais com a TV Espinho. Pronto, Arneiro, eu estou disponível aqui para ajudar a comunidade, ajudar aqui a TV Espinho, a Associação dos Moradores do Espinho, já morei 20 anos aqui na comunidade, e hoje eu tenho tentado dar a minha contribuição aqui de forma simples, filmando alguns locais estratégicos aqui da nossa comunidade, que é a Lagoa do Espinho, já fiz duas reportagens lá, filmei aqui a nossa bela igreja, a igreja católica aqui de Santa Luzia, com estilo gótico, em uma das igrejas mais bonitas do estado do Ceará, onde tem a Romaria, conhecida, dia 13 de dezembro, a gente tentou fazer algumas reportagens aqui, alavancando a comunidade, uma comunidade que tem bastante potencial, muitas pessoas engajadas, tanto na política, quanto no esporte, quanto na TV, no rádio, e assim a gente vai dando a nossa contribuição para a sociedade, como formadores de opinião, como técnicos em diversas áreas, contribuir para o município e para a comunidade como um todo. Exatamente. Então, os canais abrindo para que as pessoas levem mais próximo as suas ideias, seus trabalhos, suas metas, como você bem falou, de estar indo fazer as reportagens nos lugares, sem sensualismo, para que possa me chamar a crescer, jamais. Nós fizemos, nós vamos hoje, dentro que começou a pandemia, que fechou a igreja, que nós começamos aqui o momento de fé e oração, o santo texto, tem ofício, tem vários outros tipos, o texto, o texto, o mariano, o litúcio, então, tem pegado bastante, graças a Deus, já teve o texto de ultrapassar até 110 pessoas ao vivo, direto, toda noite, é na faixa de 30, 40 pessoas assistindo, muitas mensagens, então, se isso faz nos engrandecer, e não nos vai, vai ser, vai ser, querendo achar que nós já somos, não, nós estamos devagarinho, cada passada, de milímetro a milímetro, para a gente não dar uma passada grande, para não poder cumprir com o nosso, eu comecei, Moisés, fazia muito, era, esporte, todo domingo eu estava no campo, era, aí eu dei uma parada, que, é assim, futebol hoje, aqui, com muita dificuldade, e a gente, além da gente ir, passava tarde, lá fazendo as matérias, e quando terminava, muitos jogadores, não queriam falar, isso, aquilo, e aquilo vai deixando, com a gente vai perdendo, apesar da gente ser, o futebol, deixava até de fazer outras matérias, mas, é isso, é o novo projeto, da TV Espinho, que era, Deus quiser, que no próximo ano, está aqui, já bem reformado, melhor do que já está, hoje, eu estou com, dois estudos, tem isso aqui, tem esse daqui, para que a gente possa, fazer um trabalho, e o nosso trabalho, Maurício, hoje vai ser ao vivo, porque, hoje, se você está, numa comunidade, e quem lá tem uma internet, que dê para você mandar para cá, já vai para o vídeo conferência, não é? Então, se você olhar, pronto, eu estou lá, setor 5, para ter uma energia, ter a internet aqui, mais ou menos, vou fazer agora, ao vivo, para a TV Espinho, e assim, é o nosso trabalho, até porque, são poucas pessoas, para trabalhar, ninguém tem tempo, ainda, condições, de votar pessoas, para trabalhar, mas, é o nosso, o nosso perfil, é isso, e se Deus quiser, vai dar certo. Ok, eu desejo, boa sorte, a vocês aqui, do Espinho, nós, que fazemos parte, também, da comunidade, meus pais, ainda moram aqui, meus irmãos, eu moro na cidade, mas, sempre, a gente, não deixa de visitar, a comunidade, interagir, com os novos moradores, muita gente, novata, na comunidade, vai se aglomerando, vai se chegando, vai se enturmando, e a gente, acaba aqui, não conhecendo, todo mundo mais, mas, eu estou aqui, à disposição, da TV Espinho, caso, a gente, pode trazer, algumas reportagens, interessantes, para, para, fortalecer, esse trabalho, de vocês aqui, Arineu do Roberto, e também, estou disponível, para, um debate, se você quiser fazer, se for interessante, para a TV, a gente, pode estar contribuindo, de outra forma, também, na condução, de debates, na, trazendo, alguma palestra, para a comunidade, como um todo. Nós, fazemos um trabalho, aqui, as pessoas, estão retornando, já, de novo, o Vale de Aguaribe, já entra, no segundo, na segunda, na segunda, etapa, não é? Então, se vem para cá, como você viu, álcool gel, tem ali, álcool 70, não é? Que está ali, álcool gel, e tem outro ali, está, para quando o pessoal chegar, eu ganhei bastante máscara, para destruir com as pessoas, graças a Deus, ainda tem umas ali, mas, vem quando chega, leva, duas, três, então, é o nosso, a meta, é o nosso trabalho, hoje, nós estamos transmitindo, amanhã, nós vamos transmitir, o santo texto, diretamente, de Porto Velho, tá, tem uns amigos da gente, tem meu irmão, que mora lá, e tem o João Luiz Pitombeira, o Raimundinho, Pedro Júnior, e tem um rapaz lá, também, tem, trabalha assim, então, amanhã, o texto, vai ser diretamente, de Porto Velho, a gente já faz, de Limoeiro, Nilão, Marlúcia, da Ilha, do Feijão, daqui do Espinho, da localidade, que a pessoa, tiver uma internet boa, Arraial, e outras comunidades, a gente está entrando em contato, para que a gente possa fechar, mas, também, não pode ser muito, porque, de repente, você vai, deixar alguém, vai furar, né, dizer, olha, você, oi, entra, você vai entrar o que, daqui a 30 dias, então, isso é melhor, nós aqui, graças a Deus, o pessoal do Espinho, de videoconferência, não faltou, viu, toda noite, em um grupo, para fazer, graças a Deus, o nosso trabalho, então, é isso, e a TV Espinho, está só começando, um ano, fez um ano agora, em junho, que nós vem, se Deus quiser, recebendo um novo, recebendo essa mesa, né, e agora, vamos receber, Deus quiser, daqui, para, para o final do mês, um, 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 um computador mais potente, para que a gente possa fazer o nosso trabalho aqui, comprar o Tone Bicam, e assim, nós vamos, apostando no nosso trabalho. É isso aí, Anel, eu, parabéns, isso aqui, é o seu trabalho, né, você que tem conversado aí, no rádio, fazendo transmissão, de esportes, né, depois foi para a TV Educação, aí, da Gestão Municipal, e resolveu inovar, trazendo aqui, os seus conhecimentos, para a comunidade, né, mostrando as coisas, da sua comunidade, da sua terra, e, revelando o que há de bom nessa comunidade, para todo o Brasil, para todo o mundo, né, pode ser transmitido também, diretamente, da capela, né, esse ano, se tiver. Deus quiser, na hora que eu já estou entrando em contato, já estou entrando em contato com o padre, nós vamos conseguir aí uma internet, para estar lá, para as, pelo menos, todos os domingos eu não garanto não, né, porque a gente também tem outros a fazer, né, mas os domingos que eu não tiver, pelo menos duas vezes no mês, nós vamos, ano passado já transmitir as missas, as missas do, as missas do, 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 as duas, as duas missas à noite, do dia 13, certo, e à noite a gente fez uma cobertura, então se é isso, e a gente, Deus quiser, aí dá tudo certo, trabalhar com os pés no chão, né, para não, 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 cai de vez. É, exatamente, a gente vai continuando o nosso trabalho, você que não conhece o canal Moisés Macedo, é, se inscreve lá no canal, acessa lá, Moisés Macedo coloca espinho na frente, lá vai estar várias reportagens, aqui da comunidade, né, da Lagoa do Espinho, da Praça do Espinho, da comunidade como um todo, né, a gente vai descobrindo cada dia, o potencial que a nossa comunidade tem, e também o nosso município é muito rico, né, a gente andando aí pela, pela Chapada da Pudir, andando pela, o distrito do Bichopá, hoje mesmo eu fui ali aos setores, é incrível a capacidade que o nosso município tem de mostrar coisas boas, coisas belas, é, que nós estamos deixando para trás, estamos focando muito, é, nas coisas imediatas, né, nas notícias policiais, que só trazem mal psico para a nossa saúde, as intrigas políticas também, que traz muita discórdia, aí a gente tentou trazer coisas novas, né, do mundo rural, coisas que vai, é, esparrecer a mente da gente, né, para deixar um conteúdo mais leve, mais suave, para que as pessoas que gostam desse tema, possam interagir, possam, é, cada vez mais se interessar pelo, pelo turismo rural, pelo ecoturismo, né, trabalhando esses temas, a gente vai, desenvolvendo o nosso trabalho, o nosso canal, e também a nossa parceria, com a TV Vale Ceará, né, a TV Vale Ceará, é, uma TV de internet também, ela tem duas páginas, e um blog, né, uma página no Facebook, uma página no Instagram, e um blog, né, então, o nosso trabalho está sendo mostrado, e aqui nós vamos dar com a nossa contribuição, aqui, com o Arendeldo Roberto, TV Espinho, né, na hora que ele precisar, a gente está disponível, Arendeldo. Pois é, pois é, nós recebemos aqui, nossa, no estudo da TV Espinho, eu costumo dizer, nosso humilde estudo da TV Espinho, para que a gente, o Moisés, né, conhecido, o Dinho, Dinho do Senhor Antônio, mas hoje, cresceu, cidadão, conheço dentro de criança, toda vez, estudamos muito bem, então, eu só quero agradecer a sua vinda aqui, e a gente vai, tocando o pagode, que é a partir das, 20 para as 18 horas, ou seja, 5 e 17, 40, ou seja, 5 e 40, nós começamos, momento de fé e oração, e às 18 horas, hoje, é o texto dos homens. Ok, nós agradecemos o convite, e fica à disposição aí, da equipe aqui, da TV Espinho. Forte abraço a todos, e até a próxima. Tchau.